Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu estou aqui pra Rules of Pacha, a última semana de Rules of Pacha. Confesso que a gente conseguiu muita coisa, então eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Eu upei muito, vocês vão ver, nós vamos estar, gente, no ano 2, quase no verão do ano 2. Então a gente andou muito... Bom, basicamente foi isso. Nós progredimos muito na série e essa é a última semana. E eu vou te mostrar tudo o que aconteceu. Primeiramente, vai nascer o filho. Eu upei a casa com 10 mil ouros, upei a casa e a gente clicando aqui... Já tá o bebê a caminho, mas pergunta se a gente quer rezar, enfim, pra vir um bebê. Rezei, o bebê tá vindo aí. Tá vindo não sei de quem, mas tá vindo, vai receber um dia. É... Bom, bora lá pras novidades. Primeiro que eu estou com 10 mil contribuições, isso é uma maravilha, vou te mostrar pra vocês a fonte de dinheiro que eu consegui. Fácil, rápido, simples e muito barato, que você não vai gastar tanto assim. Então, até o momento foi a melhor que eu encontrei. É... Gostaria de falar pra vocês que como é ser a última semana, vai ter o último episódio. Que vai ser quando a gente ou ter o filho ou completar as profecias. Depende de qual for o último acontecimento. Mas eu vou continuar jogando esse jogo. Eu quero platinar esse jogo. Esse jogo é muito maravilhoso, gente. Ele entrou pro meu top 10 de jogos favoritos. Então, eu quero muito, 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 muito platinar ele. Concluir todas as conquistas, enfim. Então, eu vou continuar trazendo ele aqui de vez em quando, pra mostrar talvez algumas coisas. E também atualizações, tá bom? E, além disso, eu vou continuar trazendo curiosidades. Porque eu sofri muito pra conseguir muitas coisas, muitas coisas mesmo. Então, eu vou tentar trazer pra vocês tudo que eu consegui de curiosidade. Porque eu quero que esse jogo seja muito reconhecido. Eu amei esse jogo e eu quero muito que esse jogo seja reconhecido. É... Enfim. Eu quero que esse jogo seja reconhecido. Eu sei que ele é caro, mas comprem se você tiver oportunidade. Ele é perfeito e você vai viciar. Bom, eu automatizei tudo aqui. Falta eu dar um... Ajeitar, gente. Deixar lindo a parte lá de baixo. Eu não finalizei a parte lá de baixo. Não deixei perfeita ainda. Mas, eu posso fazer isso. E aí, futuramente, depois de platinar, eu posso trazer aqui pra vocês. Tá? Porque é muito recurso que vai, muito dinheiro, enfim. Então, não deu pra fazer tudo. Ó, automatizado 100% tudo. Então, uma maravilha é isso, gente. Vamos colher aqui. Eu já tô no conhecimento 4 de feijão, cara. Eu já recolhi muito feijão. Pelo amor de Deus. E agora tá meio parado, né? Não tem tantas produções aqui. Plantações. Eu vou até plantar mais aqui, gente. Eu comprei um pouco de tomate. Sim, eu comprei. Porque eu vou te mostrar pra você a fonte de dinheiro que eu tava fazendo. Então, eu tive que comprar tomate e cenoura. Pra gente ter uma evolução um pouco mais rápida, eu diria. Basicamente, é isso, gente. Não sei mais o que eu tenho que mostrar aqui. Aqui foi isso. Quero colocar mais isso. Eu quero colocar muita coisa. Então, por isso que talvez eu trago, tipo, umas atualizações pra vocês, tipo, uma vez por mês e tal. De como tá a nossa fazenda e de como tá a função de platinar. Bom, aqui ficou assim. Não mudei nada. Deixei como tava, se eu não me engano. Ficou assim mesmo. Minha fonte de dinheiro aqui, gente. Vem aqui. Faço vinho de tomate. Com isso, eu faço vinagre de tomate. E com aqui, eu coloco e faço cenouras em conserva. Sério, é a melhor renda que tem. Ó, vocês tão vendo? Eu tô pegando, ó. Só qualidade de ouro. Só qualidade de ouro, cara. Então, assim, é uma maravilha. Pelo menos foi isso que eu tô conseguindo bastante dinheiro. Então, se você, né, quiser se inspirar nisso, fica à vontade. Eu tenho certeza que vai dar super certo aí na sua fazendinha. Gente, eu encontrei dois bichos. Um a gente já tinha visto junto, que é o cavalo. Já estou com ele aqui. E eu tô até usando ele pra andar, porque, sei lá, pra mim, na minha loja, o cavalo seria muito mais rápido, né? Até o momento, eu não achei tão velocidade assim, mas eu tô treinando ele pra que seja com bastante velocidade. Né? Temos que ir atrás das coisas. Encontrei aranhas. Eu não sei se elas são de estimação ou não. Ainda essa semana, a gente vai lá e pega elas, tá? Enfim, gente. Então, essa aqui é a minha fonte de dinheiro. Foi assim que eu tô conseguindo tanto dinheiro, assim. Vocês me disseram, eu comprei a casa de 10 mil. Tipo assim, há uma semana atrás, mais ou menos. E já tô com 10 mil de novo. Por dia, eu ganho quase 2 mil, dependendo da quantidade de itens que eu vou vendendo. Então, realmente, tá muito bom. Eu completei já todas as ideias. Tá faltando só do Garrick. Sim, eu fiz todas as ideias, gente. Ó, tá faltando do Garrick. Tá faltando do Garrick, mas eu preciso de 300 de prosperidade. E eu tô com 282 mil. A gente precisa de 300 mil. Vou mostrar pra vocês como ficou essa área aqui. Bom, aqui, então, né? Nós temos aqui animais. Aqui eu queria colocar mais um ranchinho, né? Ah, o cavalo aqui, gente. Esqueci de falar, né? Tem muita gente pedindo bicho. Então, até o final dessa semana, eu coloco todo mundo como bichinho. Tem bastante gente pedindo bichos. Maravilha. Então, tá aí todos os animais, tá? Tá todos aqui juntinhos. Eu tenho esse celeiro. Não sei se eu tinha mostrado, mas ele já dá palha automaticamente, né? Comida automaticamente. Bom, bora colocar aqui, então. Mãe. Opa. E o pai aqui, que eu quero. Pronto. Eles vão cruzar, gente. Pra gente ter um bebê. Terão um filhão já vale em breve. Ótimo. Isso. Ai, ai, gente. É basicamente a penúltima prosperidade. A penúltima... Prosperidade não. É a penúltima... Meu Deus, como que é o nome? A penúltima profecia. Já completei duas. Essa aqui eu completei. Essa aqui eu completei também. Esse aqui, gente. Tive que fazer um vinho envelhecido. Essa aqui. Eu tive que melhorar minha casa pro nível máximo. Com isso, ela deu a ideia do forno de barro. E fiz um item de qualidade... De bronze. Eu não sabia o que era a qualidade de bronze. Então, eu demorei. Eu fiz vários itens até vir a qualidade de bronze. Eu demorei pra entender. Porque é só o símbolo. E com o símbolo, eu não sabia. Este aqui. É o nascimento do filhote. Que é o que a gente acabou de colocar pra fazer. E esse aqui. Seus ancestrais ajudaram a contribuir para a própria prosperidade. Eu acho que é a gente terminar todas as ideias. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza nenhuma. Então, vamos ficar na expectativa de esperar. Eu também tenho galinhas por aqui. Se eu encontrar, se eu conseguir mostrar, eu mostro pra vocês. Mas eu tenho galinhas por aqui. Maravilhosas. Deixa eu ver se ela tá aqui dentro. Não. Tem um galinhas aqui. Que eu peguei lá. Os galos. Que é o nome deles. Não sei onde tá a galinha. Deixa eu ver se aqui eu encontro. Aqui. Tem uma galinha aqui, ó. Galos. Ele tá aqui. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Eu acho que de novidade. É mais isso mesmo que aconteceu. Eu nem tô produzindo mais isso aqui, gente. Porque eu tenho muito, tá? Eu tenho bastante itens. Então, enfim. Não cheguei nem a produzir mais. Bom. Eu acho que era isso. As novidades. Em primeira mão, assim. Que eu tinha pra mostrar. Essa semana eu pretendo fazer tal quantidade de vídeos. Tá? Pra vocês. Porém, eu não sei quantos vídeos de parte eu vou conseguir. Realmente. Então, um pouco difícil. Tenho algo a dizer. Tivemos aqui a corrida. O meu computador travou. Eu entrava na corrida, travava, travava, travava. Não consegui a corrida. Então, tá só em branco. Não consegui fazer a corrida. Bom. Mesmo amizade estão assim. Tá tudo entre dois e três corações. Eu não sei o que é isso aqui. Se alguém souber, me diga. Que bagulho é esse aí nela? Ó. Só o Vor. Vor. Que tá assim. Os outros também. Tá tudo certinho. E é isso. Eu vou deixar essa profecia pra gente ver outro dia. Porque aquela profecia lá. Porque a gente já vai liberar mais uma ali. Então, aí vai ser o vídeo das profecias, tá? É isso, gente. Eu vou cuidar da fazenda. Na parte dos animais. E aí... Eu não sei, né? Quanto tempo vai demorar os vídeos. Enfim. Porque... Bom. A série tá acabando. Como vocês sabem. Não tem mais tanto que eu mostrar de novidades. Que é o que eu gosto. Eu acho que não aconteceu... É. Não aconteceu nada, assim, impressionante durante esse tempo. Vou, então, cuidar da fazenda. E aí, amanhã, no dia de amanhã, nós vamos ver as aranhas. Bora lá, então. Olha, tamo quase, tamo quase. Local para contar histórias. Que bonitinho. Ó. Dois mil ouros, como eu disse pra vocês. Tô ganhando um dinheiro bem bacana. Bem bacana mesmo. O novo pacham. O bebê de Sorfi e Gary que chegou. É um menino. Que lindo. Que lindo, gente. Um menininho. E aí, eu preciso ir lá com o Vuaque. É um novo ser vivo. E essa nova vida precisa dos seus cuidados e suas atenções. Pode ser verdade que toda a vila ajude na criação de uma criança. Mas isso não substituiu o seu amor e carinho. Se vai ser nascido ainda, vai te chamar entre 3 da tarde e 4 da tarde. E precisa da sua atenção. Se você der atenção, vocês começaram a formar um laço mais forte quando a criança ainda for um bebê. Se você não der, a criança ficará agitada e acordará cansada no próximo dia. É tradição os xamãs darem nomes aos seus nascidos. Fale com o Vuaque para sugerir um nome. Se você já escolheu seu nome e já se passaram duas semanas, o bebê passará por uma cerimônia para se tornar mais independente. Mais um objetivo completo. Não consigo parar de sorrir. Nós temos um bebê. Nossa, meu bebê me chamou de papai. Ah, esse é demais. Mas pode ter sido só um arroto. Ah, tá. Bom. O objetivo foi completo. Ah, mas e a cerimônia? Como eu falei, eu vou jogar no Wolf até platinar o jogo. Enfim. Então, a cerimônia. Se não der para eu mostrar aqui para vocês durante essa semana, que é a semana de finalização. Eu volto, né, futuramente, depois de um tempo platinando o jogo. E aí, a gente faz. E eu mostro a cerimônia. Enfim. É, não vou dar nome. Tá? Vai ficar sem nome a criança. Até a finalização de Júrius of Pátia. Não é para ter nome. Eu não quero nome. Porque eu quero que vocês comentem. Tá? Tipo, eu quero ser o filho. É um menino. Tá? Então, é isso, gente. É isso. Então, comenta aí se você quer ser. Provavelmente, no final, né. Na finalização de Júrius of Pátia. Ainda não vai ter esse nome. Mas, depois eu coloco. E aí, quando eu trouxer uma atualização sobre o jogo, né. Como tá o meu mapa. Aí, eu mostro para vocês como foi o nome. Como foi a cerimônia. Tá bom? Porque eu não sei realmente um nome para colocar, tá, gente. Por isso que eu não vou dar um nome. Porque eu não sei um nome para colocar. Eu quero, né, dar uma homenageada. Uma homenageada. E que lindo o nascimento. Que lindo, 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 lindo. Bom, rocha de ninguém. Você vem aqui. Eu não esperava o nascimento, gente. Eu achei muito lindo. Meu Deus, muito lindo, muito lindo. Veio aqui. Aí, essa porta aqui. Com isso, é precisado do conhecimento do urso. Para abrir aqui. E aqui estão as aranhas. Cadê a minha aranha? Cadê a minha aranha? Minha aranha é uma vermelha, gente. Ah, não. Sincronizar com outra aqui. Sintonizar. A minha aranha é uma vermelha. Que droga. Eu acho que ela é um animal de estimação. Não sei. Preciso testar. Não sabia da aranha. Eu não sabia da existência dessa aranha, velho. Eu acho que eu já conheci todos os animais, tá? Tenho quase certeza disso. Acho que eu já conheci todos os animais. Porque vindo aqui em coleções, a gente vem aqui em animais. Aranha. Os avestruzes. Os búfalosinhos lá. O bisão. Cavalhinhos. Bastante cavalhinhos. Coelhinhos. Os galhinhos. A galinha, né? Os guanacos. Esses ibex. Os ibex. Esse aqui é um ibex também, né? É tipo esse aqui. Os javalis. Os gatitos. Os lobinhos. E os mamutinhos. Então, conheci todos os animais. Foi isso então, tá? Já conheci todo mundo. E super certo. Super top. Então, recapitulando. O que vai acontecer nos próximos episódios, gente? Agora, a gente só tá esperando. Chegar na prosperidade. Eu já tenho todos os itens pra gente acabar ali, né? O que ele pediu. Eu já tenho todos os itens. Eu preciso esperar realmente eu ter todas as prosperidades. E aí, é isso, tá? E aí, como eu falei, o nome do nosso filho. Vocês podem deixar aí. Ok. Que aí, depois, eu vou colocar uma postagem na comunidade. Com os momentos de pátria que a gente percebeu aqui. O casamento. A finalização. O bebê. E aí, eu revelo o nome que vai ser o bebê. Tá bom? E aí, quando eu trouxer algumas atualizações. Sobre, né? Como tá sendo platinal o jogo. Eu volto aqui, né? E mostro pra vocês o bebê. E eu vou gravar a cerimônia. Daí, eu mostro também. Mas é simples, gente. Agora, é só deixar acontecer naturalmente. Tá? E eu nem acredito que eu vou finalizar esse jogo. Eu coloquei mais objetivos do que era o necessário. Do que o jogo realmente... O objetivo do jogo é as profecias. Eu ainda coloquei o objetivo de casar e ter o filho. Tá? Não, isso não é um objetivo que o jogo coloque. Claro. Eu acho que pra platinal você precisa. Pelo menos todas as vezes que a gente fez essas coisas que eu falei. Eu tive conquistas. Então, o jogo, né? O objetivo, assim. Pra você dizer, poxa. Né? Pra uma série, no caso. Acabei o jogo pra uma série no YouTube. Vamos dizer assim. É a gente fazer o objetivo principal. O objetivo principal é a gente completar todas as profecias. Ok? E aí, além das profecias, que é o objetivo principal da série. Eu coloquei o objetivo como casar e ter filhos. E a gente já completou esses objetivos. Então, check, check aí. É, check, check. Check, check. Foi muito bom, né? E é isso, gente. Então, objetivos concluídos. Só falta agora as profecias. Então, nós estamos finalizando as profecias. Ó, vou até aqui mostrar pra vocês. Que é isso? Ai, aniversário do seu filho. Meu filho acabou de nascer. Como que é aniversário do meu filho? Ai, agora fica marcado, né? E é isso. Tá? Meu filho aparece. Meu filho aparece aí. Meu filho! Ele é ruivo. Ai, 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 ai. Será que eu pulei a cerca com o Ron? Será? Vou finalizar o dia aqui, gente. Bora lá, que eu não dei nem atenção pros cavalinhos hoje pra ninguém. E eu vou ter muitos animais, gente. Eu quero tentar colocar todos os animais do jogo. Acho que é um pouco difícil, né, Sofia? Você sonha alto demais, filha. Pelo amor de Deus, sonha um pouco mais baixo. Por favor. Por mim. Por mim mesmo. Aniversário do meu filho. Vou chorar. Antes de eu finalizar o vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês os cuidados que a gente tem que fazer com o bebê. No horário lá que eles pediram, tá? Então eu vou mostrar pra vocês antes. É das 3 da tarde às 4 da tarde. Então vamos esperar até esse horário. E aí nesse horário eu apareço aqui, tá? Eu quero fazer mais coméias. Me contem aí o que mais que eu posso fazer aqui. Pra gente encher aqui, tá bom? Eu acho que a conquista mais difícil é fazer 15 produtos de cada item, entendeu? Tipo assim, ó. Tipo 15 farinhas, 15 manteigas, 15 maionese, 15 carne vegetal, 15 banha. Entendeu? Eu acho que o mais difícil realmente é isso, tá? Ah, isso é uma das conquistas. Eu acho que esse é mais difícil, né? Na... Né? Entenderam? Então acho que é mais difícil. É tipo aquela conquista do Star Valley. Vem da 15 itens de cada. Daquela listona que tem. Então realmente é muitos itens, gente. Muitos itens mesmo. Ah, é melzinho. Que legal. Eu já estou indo bem apreciadinho a cuidar do meu filho, né? Porque eu estou ansiosa, gente. Primeira vez que eu vou cuidar dele. 3 horas. Vai chorar? Não, eu quero cuidar do filho. Ai, ai, ai. Nomear? Não. Trocar de roupa. Não. Nem sua mãe de verdade está me ameaçando com jogo, velho. Pelo amor de Deus. Foi dormir com a minha filha, gente. Depois de um longo dia. Falta 10 mil só aqui em prosperidade. Quase 2 mil ouro, como eu falei. Está sendo uma fonte maravilhosa de dinheiro para mim. Dia 28 da primavera, né? O último dia da primavera. Estamos com 14 mil de contribuições. Então a gente está com um dinheiro muito bom, gente. Muito bom. Ai, que curto. Deixa eu ir para o próximo vídeo. Senão eu vou chorar. Eu vou chorar nesse vídeo. Eu vou chorar. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Beijo a todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau. 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 Tchau.